Estupro de vulnerável, viu? Quero chamar a sua atenção como é recorrente como nos causa uma comoção de um caso como esse envolvendo um marmanjo com certeza, né Alfredo alguém bem próximo da família Muito próximo Israel, muito próximo colega de trabalho da irmã da vítima vítima essa mãe, perdão mãe da vítima, a mãe da vítima estava no trabalho na tarde de ontem quando recebeu uma ligação de vizinhos dizendo que um homem em uma moto vermelha teria parado na frente da casa dela, entrado no local e fechado o portão a mulher preocupada com o que era teria ligado para o chefe informando o que teria acontecido e pedido para que uma polícia fosse enviada até a casa dela a mulher ligou para a irmã, a filha perdão, que tem 43 anos e que tem problemas cognitivos problemas mentais e perguntou o que estaria acontecendo a mesma disse que não e que estaria sozinha mas no tom de voz nervoso o que chamou a atenção dessa mulher que foi até a casa e ao chegar no imóvel encontrou uma camiseta masculina e um capacete de moto sobre o sofá na sala o que chamou a atenção da mulher que foi até o fundo e viu o colega de trabalho tentando pular o muro o homem de 46 anos foi questionado o que estaria fazendo lá o mesmo não soube conversar não soube dar a resposta correta até que a polícia militar chegou e em conversa ali a mulher de 43 anos que tem problemas e é cuidada pela própria mãe ali que mantém a tutela dela que tem atenção sobre ela por conta dela ter problemas mentais acabou relatando que o homem teria chegado lá e feito maldade ambos foram levados para a delegacia aonde o homem de 46 anos foi autuado em flagrante pelo crime de abuso sexual de vulnerável a mulher de 43 anos vítima desse abuso sexual foi levada para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal aonde passou por exame de corpo e delito e posteriormente foi levada para a UPA a unidade de pronto atendimento aonde ela passou por exames médicos e recebeu medicamentos para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e também para medicamentos contraceptíveis para evitar uma possível gravidez o caso foi recebido na primeira delegacia de polícia civil mas será investigado pela DAN delegacia de atendimento à mulher e seguirá em segredo de justiça para que a vítima seja preservada Israel Israel